Oi gente, espero que vocês estejam bem, vamos continuar com a nossa resolução de UFPR, agora começando a prova de 2022. A prova de 2022, assim como a de 2023, que a gente fez anteriormente aqui no canal, também tem um testinho no começo dizendo que todas as medições são feitas por um referencial inercial, que o módulo de aceleração gravitacional é g e que quando precisar a gente usa g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e a primeira questão era a questão 23, e ela já começava com um gráfico de x em metros por t em segundos, o que nos dá uma leve suspeita de que isso se trata de uma questão de movimento, de coisas se mexendo, de coisas andando com uma certa velocidade, como tem duas linhas, tem uma linha A e uma linha B, a gente imagina que vão ser dois objetos que estão se mexendo aí nessa situação. Então, automaticamente, nosso cérebro já vai resgatando todos aqueles conhecimentos que a gente tem sobre cinemática, mais especificamente sobre os gráficos da cinemática. E aí vocês podem ir lembrando de tudo que vocês souberem sobre isso, para ir pensando conforme vocês vão tentando resolver o exercício, que ajuda bastante. Então, vamos ler o exercício. Ele fala que a figura ao lado apresenta o comportamento gráfico da posição x em função do tempo t para os objetos A, que está representado pela linha cheia, e B, que está representado pela linha tracejada, que se movem ao longo de duas pistas retas paralelas de origens coincidentes. Antes de eu ler as afirmativas que ele faz sobre o gráfico, que ele quer que a gente analise, eu vou tentar descrever o gráfico para vocês, vejam se faz sentido caso tenhamos alguém aqui assistindo que não consiga enxergar o gráfico. Então, aproveitando aí, para as outras pessoas que enxergam também já ajuda na interpretação, né gente? Então, vai ser útil para todo mundo. O que está acontecendo nesse gráfico? O carrinho B, o objeto B, ele não falou que é um carrinho, a coisa B aí, a gente percebe que no tempo zero, esse gráfico está começando na posição 30 metros. E conforme o tempo vai passando aí para a direita, o B está sempre na posição 30. 30, 30, 30, 30, 30, 30, o tempo inteiro. É uma reta que está representando esse corpo B, é uma reta horizontal, paralela ao eixo do tempo, correspondendo ali à posição 30. O que significa isso? Significa que ele está sempre na mesma posição. O que quer dizer uma pessoa que está sempre na mesma posição? Quer dizer que está parado, né? Então, o B está parado. O A, por outro lado, ele começa no tempo zero e na posição zero. Conforme o tempo vai passando, então conforme o gráfico vai indo para a direita, a posição vai aumentando e a posição vai indo para cima. Então, ela vai aumentando devagarzinho, o gráfico está indo de 15 em 15 metros. A hora que chega em 15 segundos, o objeto A está cruzando com o objeto B na posição 30 metros. Então, nesse instante, eles estão no mesmo lugar no mesmo tempo. Os dois, nos 15 segundos, estão na posição 30. Mas aí, em seguida, o A continua andando e ele vai para a posição 31, 32, até o 45, até um pouco para cima do 45, que é onde termina o gráfico. Não tem o valor dessa posição final. E o B continua na posição 30. Esse é o gráfico. Vamos, então, analisar as afirmações. E agora, quem estava com dificuldade de interpretar o gráfico, talvez já tenha feito um pouco mais de sentido. Aperta a pausa e aí tenta analisar de novo as afirmações. Vamos ler as afirmações. Tem quatro. Primeira, o objeto A tem uma velocidade constante de módulo 2 metros por segundo. Então, o fato de o objeto A ver uma velocidade constante, ok, né? É uma boa justificativa, dado que tem uma reta que está representando esse movimento, como eu tinha comentado antes. Então, realmente, a velocidade é constante. Agora, a gente tem que descobrir se o módulo dela realmente é de 2 metros por segundo, fazendo a pontinha. A velocidade do A vai ser ΔS sobre ΔT. A gente sabe que o A andou da posição 0 até a posição 30, então ele andou 30 metros do tempo 0 até o tempo 15, que são 15 segundos. 30 dividido por 15 dá 2 metros a cada segundo. Então, certo. A velocidade do objeto A é constante e vale 2 metros por segundo. Primeira, a afirmação é verdadeira. Portanto, a alternativa A, que fala que só a 2 é verdadeira, é falsa. A alternativa C, que fala que só a 2 e a 4 são verdadeiras também, a gente já pode eliminar. E a gente fica em dúvida entre a B, a D e a E. Vamos para a próxima afirmação. Na afirmação 2, ele fala que os dois objetos se encontram no instante 15 segundos. No instante 15 segundos, o que estava acontecendo? Eles estão na mesma posição, 30 metros, no mesmo tempo 15 segundos. Se alguém está na mesma posição no mesmo instante, significa que se encontrou. Então, sim, a segunda também é verdadeira. E aí, a gente já pode eliminar também alguma alternativa. Vamos ver? A alternativa B, que fala que só 1 e 3 são verdadeiras. E a alternativa D, fala que 1, 3 e 4 são verdadeiras. Então, também não pode ser nenhuma. A gente já sabe que a resposta é letra E. Poderíamos parar aqui e seguir a nossa vida, caso a gente estivesse fazendo a prova. Mas como a gente está aqui para entender todo o exercício, né? Então, vamos continuar resolvendo. A terceira afirmação fala que o objeto B está parado. Sim, ele está sempre na mesma posição. Isso significa justamente parado, né? Então, a terceira também está certa, como esperado. E a última, o objeto A inicia o movimento em X0, posição inicial, igual a 0 metros. É exatamente onde o gráfico está começando, né? Na origem. Então, essa também está certa, como esperado. Então, todas estão corretas, como a gente já desconfiava desde metade dos nossos análises. E a alternativa certa é a letra E, que fala que as alternativas 1, afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. E é isso. Terminamos este exercício. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu respondo vocês sempre que possível. E se esse vídeo ajudou vocês, se inscrevam no canal e deixem o seu joinha para eu saber que esse vídeo te ajudou. Tchau, tchau e até a próxima!